Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, que está indo embora. Para onde, Leandro? Para os Estados Unidos. Para quê? É, o Banco Inter está se envolvendo junto aí aos Estados Unidos Nasdaq. Chegando lá no Nasdaq, Banco Inter, será que vai sair fora da B3? Será que vai deixar o Brasil? Os investidores ficaram preocupados, hein? Vamos à nota então. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. Na última segunda-feira, um anúncio na área financeira agitou o mercado de capitais. O Banco Inter fechou um acordo bilionário com a companhia de pagamentos Stone. A empresa que já tem ações listadas nos Estados Unidos pagou R$ 2,5 bilhões por 4,99% do capital do banco e planeja levar a instituição pertencente à família Manning para lhe fazer companhia no pregão eletrônico Nasdaq. O aporte inicial foi realizado por meio de uma oferta primária de ações que injetou dinheiro no caixa do Inter. O valor pode chegar a R$ 5 bilhões. Isso incluirá uma reestruturação societária do banco, que dará à Stone o direito de indicar um dos nove assentos no Conselho de Administração e a preferência na compra de ações pelos próximos seis anos. O acordo visa unir os serviços entre ambas, conectar os clientes da Stone, na maioria pequenas e médias empresas, ao marketplace do Inter Shop. Isso permitirá amplificar as vendas de produtos e serviços financeiros como crédito e meios de pagamento para clientes de varejo online e offline. Outros objetivos são alavancar o baixo custo de captação do Inter para reduzir os juros cobrados pela Stone e oferecer produtos de renda fixa por meio de cotas de fundos de direitos creditórios, o FDC, vinculados à Stone. Após a oferta que deve elevar o capital social dos atuais R$ 3,3 bilhões para R$ 8,5 bilhões, por meio de um follow-on na B3, o Inter planeja transferir sua listagem para a Nasdaq e conceder aos investidores aqui o valor equivalente em BDRs, ou em dinheiro em um valor ainda a ser definido pela companhia no futuro. A listagem nos Estados Unidos tem dois objetivos claros. O primeiro é reorganizar a estrutura acionária para que haja uma classe de ações com maior poder de voto, possibilitando a família Manning, controladora da companhia, aumentar o capital sem abrir mão do controle. O segundo é colocar as ações do banco em uma bolsa com mais empresas de tecnologia comparáveis e mais atuação de fundos de alcance global, de acordo com a análise da empresa de informações financeiras levante ideias de investimentos. A notícia positiva para ambas as companhias, as ações do Inter tiveram uma valorização de 24,8% na segunda-feira, justificada pela oportunidade de crescimento e pela perspectiva de atração de novos investidores globais do setor de tecnologia. As ações da Stony tiveram uma reação mais tímida, fechando o pregão do dia com alta de 0,16%. A notícia é melhor para o Inter, afirmou o relatório da Levante. Além de garantir um investidor âncora para o aumento de capital, a oferta evidencia que a Stony enxerga mais valor no banco. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. O Banco Inter já chegou no Nasdaq, o presidente do Banco Inter também divulgou no Twitter essa imagem do Banco Inter lá na Nasdaq. Então, vocês estão vendo aí, o Banco Inter já chegou lá. E agora é aguardar os próximos capítulos de entendermos como será o Banco Inter junto à Nasdaq. E se o Banco Inter se manterá na B3 e continuará aí a todo vapor junto aos investimentos fortes, frente aí à plataforma Pai, junto ao Home Broker do Banco Inter, onde os seus clientes podem fazer totalmente digital pelo próprio aplicativo ou pelo site do Banco Inter. É uma notícia que mexeu aí com o mercado financeiro no dia 24 de maio, numa segunda-feira, onde o Banco Inter levou a maior, levou a melhor sobre a Stone com 0,16%. O Banco Inter teve uma reação aí equivalente aí no 24,8% de valorização contra 0,16%, fechando aí o dia a Stone, tá certo? Então, tá aí a nota pra vocês, Banco Inter, apenas pra deixar claro pra vocês, pois vocês viram muita especulação se o Banco Inter vai largar o Brasil, recebi muitas mensagens se o Banco Inter ia fechar aqui no país, não tem nada disso. Ele simplesmente está alavancando aí seus investimentos junto à Nasdaq pra ganhar mais fôlego também, junto ao mercado, tá certo? Então, pra deixar claro pra vocês, o Banco Inter não está indo embora nada do Brasil. É simplesmente mais uma evolução do Banco Inter junto ao mercado financeiro americano agora, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.